Que é durar, sabe quem né? Um cru, tem um do coque na cena Vão pra nós que o montão girou, e a safada se apegou Tá tá gamada numa louca me chamando de amor Bom no bom, é bom demais, só festinha pique Dubai Dá um rosante na favela, na BM do papai Antes quando eu chamava, ela nem olhava pra trás Interessei Jantação, fora do normal Quem tem motor, faz amor que não tem, faixa mal Oh, jantação, fora do normal Quem tem motor, faz amor que não tem, faixa mal Oh, 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 jantação Oh, 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 fora do normal Oh, jantação, fora do normal Quem tem motor, faz amor que não tem, faixa mal Oh, 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 jantação Oh, 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 fora do normal Oh, jantação, fora do normal Quem tem outro paz, amor, que não tem pra chamar Porcentação, fora do normal Ô DJ Pop, cê solta lanço no pedrado, hein cachorro DJ William, é o dono meu DJ Contra nós que o mundão girou e a safada se apegou Tata gamada numa louca me chamando de amor Bom no bom, é bom demais, só festinha piquei Dubai Dá um rasote na favela, na BM do papai Antes quando eu chamava, ela nem olhava pra trás Me interessei Ô, 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 sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, que não tem pra chamar Ô, sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, que não tem pra chamar Ô, 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 sentação Ô, 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 fora do normal Ô, sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, que não tem pra chamar Ô, 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 sentação Ô, 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 fora do normal Inscreva-se em canal DJ William, amigia do momento Não tem pra chamar